Música Bora, pega, já não está aí, meu irmão Se nós não chegar, notizão chega Música 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 Tchau, rapaziada! Focão GFM001 com o carro, esse é mais um vídeo do canal, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí com um intuito diferente, vou mandar pra vocês o que eu vou estar fazendo, olha lá o Fresno, o Fresno está de volta, o Fresno pegou o sol esses dias, ele está mais verde que o de carro, eu prendo aí, tá doido! Então pessoal, vou estar indo ali conhecer o estúdio do PH Vídeos, para quem não sabe, é o editor do meu canal aqui, é uma coisa de quase 200km, mas eu vou estar indo lá com o Corpinha C, o estúdio dele, a casa dele, acabou de construir uma casa nova ali, Vamos estar indo lá, aquele ETzinho ali até dele, olha o gurizinho dele, o gurizinho dele parou de ver galinha pintadinha, fica vendo só o Fresno, ele vai estar indo lá para dar um, ele vai estar fazendo um vídeo aí, mostrar no estúdio dele lá, Nossa, aqui o PRF para, na hora dessas, dá licença, ora até que está chovendo, olha aí, vai aonde, só de bar de chuva, você não me para, que questão de ET, dentro do carro aqui, olha o cartão dentro do espaço, olha lá, parou o caminhão, olha aí, esse é o filho da peste, está chovendo, olha isso aqui no Bora-Bresa, Olha aí, o cara está parando de bar de chuva, é, será que gosta? Olha, está chovendo, e eu ia falar do guarda, mas também, toda de óbvio escuro, a garanta de bar de chuva de óbvio escuro, escuta lá da papa, guarda, olha, 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 tem a mágica, né, Já desmandou, ó Silenciosinha Vamos botar a barulheta de novo O povo só vai andando Vai vendo com ele Olha o cheirinho do Littling MG Caí na água, baixou o pai no parabéns aí E o guarda parando, baixou Vou botar pra correr aqui de prologa Que eu já estou atrasado Sai daí, aerobuco Os meus passageiros estão com medo Para baixo Eu já estou atrasado Vamos lá! Onde é o mais? Como é que eu sou? Não sou? Passa só Passa só Bora, pega, já já não entra aí, meu irmão Se nós não chegar, a notícia ruim chega Olha, ela é a 2 tamanho, velho Coisa do mal Ah, é pra quem não conhece a famosa Serra da Catiara Começou lá em cima, comecei a filmar cá embaixo Aqui tem acidentes indiretos Sai daí, Joaninha, bora A zona de escape A zona de escape ali muito doida Você sai da uma cor pra um lado, tem que entrar pro outro Tá desligado o aeroporto Do radar Sai daí, filho Deixa o papai passar Aí Oh, papai O bambu tá já, man Coitada, é isso não Do outro lado, pera Não tem freio não, cagador Não tem freio não, cagador Se bater, patinar e morra, meu velho Passou parada obrigatória, meu Deus do céu Olha aí, rapaziada Tamo aqui na casa do PH Vídeos Ó O homem que edita os vídeos Meu canal, olha Vem cá pra conhecer a casa dele aqui Construir uma casa nova agora É, ó Um tupetinho que isso Ó Aí sim Isso aqui é o O O O O DJ O O O O O O O O Ó Bacana Ó Ó Aí o Fresa Esse aqui é o Fresa oficial Ó Aí o Fresa oficial A barriguinha do Fresa Ó Esse aqui é o Do PH Tô sempre aí, né Isso aí comigo de caminhonete Eles aí gritando Para Diz pro PH ficar mais nesse quarto aqui Que dando corra mesmo Só botando nos vídeos Apoia da mulher ou não apoia? Tá doido? É, igual eu Minha vida Esse grupo A patinete não é bagaio Quem representa é nós Ai, moleque Você tá vendo que é o que passa a frisca e a blusa de frio É lá do pertinho Tô pertinho, dormiu que não é casa do PH Só pra conhecer nós E a camisola dele? A câmera tá virada pra cá, ouro Como é que é, rapaz? Agora você vai sair, ó Agora você tá saindo E a peita? Estourado Aí sim, né Pegue a porta do banheiro aí que tá saindo até o lado Você que foi indo ao banheiro agora? Aí, eu queria agradecer aí, cara Os presentes aí que o Maiko Pinturas mandou, né? O Balcão trouxe aí E agradecer de coração O Maiko Pinturas tá deixando o Instagram dele aqui Beleza? Tamo junto, Maikão Uh! Mandar uma foto que ele me manda no particular aqui pra você postar Beleza Acaba a cabeceira da bunda aberta Eita 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 É isso aí Dá um bolezão, né? Uh! Aí, ó Tá lá e vendo, ó Embordou na raba Você tá doido? Isso aí, pessoal Agora a gente dá continuidade É, eu acho que o sapinho do PH é boiola Isso aí não Tá parado Tá doido É, eu tenho que lavar a pontinete Ó Bicho Tans parou aqui Eita Nossa Senhora Bate a pontinete Cessa, mas Tá no burro O que ele botou? Ó Tem que botar na orelha dos guardas, ó Esse cara aí já sabe Que Vamos passar Esse doido do PH Verde Sabe o que ele fica fazendo? Olha o arcaça A retrofórdia Bate a cabuzinha, velho Ali, ó A última botãozinho vermelho lá Tá parado Nossa Senhora O que é que ele está? Essa patinete O Pato caiu O Pato caiu O Pato caiu Vamos para o Rodolfo O que é isso? Parágrafo Você não tem nada a fazer não Tem mais uma volta É só piorar a botinete Bota, pega! Será que a gente está com prazo? Bate a patinete aí não, que eu tenho ciúme Olha lá Parou no grau, passou pretinho Pararam aí no posto Java, fazer abastecimento Ó Vai bater a vontade Olha o freio motor Olha o DJ Tamo aí né? Tamo aí envolvido Oh Aí sim, levanta até o truque Meu Deus do céu, deu um quebra de asa na patinete Ah é pessoal, o homem acabou de editar o vídeo agora mesmo aí Ele botou uma capa no freio É não, P.H. Você tá doido, aquele modelo, né, senhor Tem vergonha da câmera? Vou botar um sem segurar ela de... Mas fica só atrás das curtinhas Pau do céu, pra você ver Rederizando o vídeo e o vídeo tá subindo Agora mesmo tem vídeo no YouTube Esse aqui vai sair no YouTube que vem, então Esse é o vídeo de trás, gente Olha lá embaixo É pessoal, tamo aqui no posto Java Nunca despedi da galerinha aqui Topei os amigos do GFM ali, olha lá Quer dizer, passou na rodovia ali, eu gritei, né Olha quem tá aqui Jumbo, GFM 034 Pará de Minas É o que liga aí, vamos mandar um abraço pro pessoal aí Nanico Nanico mesmo Pega ele lá, cara Pará de Minas aqui, representando Aí sim, ó P.H. vídeos aí, ó É isso aí, galera Mandar um abraço aí pro vinil Vinil adesivos, né Piapara do Ibiá Tamo junto aí É isso aí Minha broda aqui, ó Aí, moço Que que é o recado que você manda pro povo? Vamos pegar Um abraço pra vocês todos Ah, quer pra inscrever no canal e curtir? Inscreva-se no canal Da pista lá, ó Também é um homem desse tamanho aqui Balangando o braço Ó, tá filmando o carrão deles ali pro pessoal ver ali Qualquer Isso aqui é o Fresley Ah Olha o tamanho da barriga dele Vem cá pra conhecer o Fresley Olha a barriguinha dele aqui Mostra aí de lado Mostra aí de lado Aí, ó Diz ela que eu sou um cara diferente dos vídeos da televisão Por quê? Qual é a barra? Ah, você tá diferente Porque antes você tacar a barra Você rápido foi tudo, aí Caiu Então eu sei que eu tô ficando, velho Ah, tá muito bem Você tem trinta anos, aí Olha, e a bichinha aqui conversa, viu Não dá pra Ué, se você quiser eu fico aqui até de manhã Então manda um abraço pro povo aí, sim, ó Um abraço pra vocês e um beijo Um beijo, olha Um beijo da menina bonita dessa Do Oi Verde Aí sim, viu Filmar o carrão do Do Domba e do Nanica aí, ó Cento e doze e trinta e quatro Carrão vermelho é bonito E aí, Domba A bandeira, olha lá Vou mentir não, mas se eu ligar minha pampa aqui do lado Ela bafa Doze e oitenta e oitenta Olha o Domba e do Nanica aí, ó Galera do Pará de Minas Isso aí, ó A tomada vai botar pegada agora Em busca do compromisso, né Eu também Senão a doutora vai bater Agora já é Oito e meia da noite Meu Deus É não, Nanico Ó, ó o Fresno Aê A minha amiga aí, ó Veio cá pra conhecer o Tibocão, não foi, filha? Aê Aê Dá uma saudade de andar numa carreta É Não, não andar pela banhão Isso aí então, pessoal Vou estar pegada em busca do Pai de Minas ali Opa Tá bom, em busca do Da bodega, né O QTH-C Pode passar o dia ali Normalmente, ó Opa Aê E também, em busca do QTH ali, né Pode passar o dia ali com o nosso amigo VH, bicho Do lado dele Vamos lá. 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 Vamos lá.